Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. Hoje, trago a continuação da HQ tão esperada, Hulk vs Thor, bandeira de guerra. Antes de começar o vídeo, tenho de falar que essa HQ é uma continuação direta de duas HQs, as quais trarei em sequência aqui para o canal. Se gostou, já explode o like aí para nos ajudar. Também compartilhe bastante nas redes sociais. Após isso, segure-se em suas cadeiras, pois a HQ de hoje está fervendo e já vai começar. Thor é rei de Asgard, tendo recentemente assumido o lugar de seu pai Odin e está tendo dificuldades em conciliar seu papel como pai de todos. Com o papel como um dos heróis mais poderosos da Terra nos Vingadores. Recentemente, Odin morreu em batalha e seu espírito agora habita o martelo de Thor, Mjolnir. O Hulk foi recentemente submetido a uma mudança dramática. Seu alter ego, Bruce Banner, de alguma maneira, conseguiu repartir o Hulk em três partes distintas. O corpo do Hulk foi transformado em um espaço-nave. A psique de Banner, o piloto de dentro da mente do Hulk. E a psique do Hulk alimenta a nave com sua raiva. Hulk vs Thor, bandeira de guerra. Parte 4 de 5. Depois que Hulk foi acusado de assassinar um bar cheio de clientes em El Paso, Texas, Thor partiu para prendê-lo, levando-o a uma batalha entre os dois titãs, nas profundezas do espaço. Durante a batalha, o espírito de Odin entrou na mente de Hulk e se conectou com as memórias de Bruce. Descobrindo como os eventos em El Paso levaram o Bruce a temer que a raiva do Hulk seja, de alguma forma, capaz de ser transmitida para as pessoas ao seu redor. E pior, como a misteriosa força das trevas assumiu o controle do corpo de Bruce e matou os clientes no bar. Enquanto isso, o Homem de Ferro se juntou a Thor na luta para capturar o Hulk. Mas as coisas tomaram um rumo desastroso, quando um enfurecido Hulk desencadeou uma enorme explosão gama, que transformou Thor em um Hulk deus de trovão. Agora, vemos Thor furioso, esverdeado e vários raios saindo de seu corpo. E a narração nos fala. E então, não havia nada, nada além de raiva. E Thor fala. Thor esmaga. Atravessando a enorme Hulkbuster. E a narração nos fala. Thor, raiva no trovão. Thor atravessa o peito da armadura. Porém, a armadura é revida, erguendo sua mão para atirar uma rajada de laser em Thor. Porém, Thor não sente nada e arranca a mão da armadura, jogando de volta nela. Ao cair, o robô quase esmaga Tony. Enquanto Tony fala. Thor, para aí. Esse não é você. Por favor, não me faça... Porém, Thor está descontrolado e parte com tudo para cima do Homem de Ferro. Tentando acertar um soco. Porém, ele é interrompido por Hulk. E dá um soco no rosto de Thor, o fazendo sangrar muito. E o jogando bem longe. O soco é tremendo. Thor atravessa montanhas. Enquanto Hulk olha, o Homem de Ferro fala. Bruce, e Hulk olha para ele e fala. Não, sem Bruce. Porém, eles não tem tempo de conversar. É quando Hulk olha para cima e fala. Você, foge. Porém, a ação de Thor é muito rápida. Thor chega pisoteando Hulk. Que faz com que o Homem de Ferro seja jogado longe. Thor ataca Hulk socando seu rosto. O fazendo sangrar muito. E por último, ele tenta enterrar a cabeça de Hulk no chão. Hulk, nessa hora, fica desacordado e sangrando pelo nariz. Porém, Thor não para. Ele ergue suas mãos. Se energiza de raios. E bate com toda a força no peito de Hulk. Criando uma enorme explosão. O estrondo é tamanho. Que Bruce Banner cai na mente de Hulk. Enquanto fala. Meu, meu Deus, o que está acontecendo lá fora? Então, vemos Odin estendendo sua mão para Bruce. E ele fala. Ele está te matando, Banner. Você o transformou em um monstro como você. Como, seja lá o que em réu, você é. Agora, você vai se levantar e parar de ser tão malditamente fraco. E me ajudar a recuperar o juízo dele. Então, Bruce pega a mão de Odin e fala. Você tem razão. Eu vou. Após se levantar, Odin fala para Bruce. O que você precisa? E Bruce fala. Eu tenho que voltar ao meu centro de comando. O Hulk assumiu. Como a principal personalidade. Dirigindo a nave. Eu tenho que pegar ela de volta. E Odin fala. Sim. Se você compreende o que acabou de dizer. Já é o suficiente para mim. O que posso fazer? Então. Bruce olha para ele muito sério. E fala. Bem, Odin. Eu tenho um grande favor a te pedir. E do lado de fora, vemos Thor erguendo seu punho novamente para atacar Hulk. É quando vemos o Homem de Ferro tentando se comunicar com os outros heróis. E ele fala. Homem de Ferro para o QG dos Vingadores. Thor foi comprometido. Preciso de evacuação imediata. Ou... De reforços. De alguma coisa. Alô? Ei. Tem alguém aí? Então. Vemos Thor tentando dar um soco em Hulk. Porém, Hulk segura seu soco com a mão e fala. Para de socar. E dá uma cabeçada em Thor. Enquanto grita, ele bate com as duas mãos na cara de Thor falando. Hulk. Novamente, vemos Tony Stark e ele está completamente assustado. Enquanto fala. Qual é? Alguém pode me ouvir? Porém, ele escuta alguém falar. Anthony Stark. Então, vemos que é os corvos de Thor. E um deles fala. Nós podemos ouvir você. Novamente, somos levados a cenas de luta. Hulk dá um chute em Thor. É quando Tony fala para os corvos. Ah, certo. Os pássaros falantes. Agora tudo faz. É quando ele começa a ser teleportado pela Bifrost. Enquanto termina falando. Sentido. Ei. Logo atrás dele, podemos ver o corpo de Thor quase se chocando ao Homem de Ferro. E por muito pouco, ele não é esmagado pelo corpo de Thor. Caindo ao solo. O que causa uma tremenda cratera. Então, vemos o Homem de Ferro de joelhos. E ele fala. Ah. Onde... Ah. Tá bom. Um pequeno aviso na próxima seria legal. E Sif fala. Minhas desculpas. Eu pensei que Hulgin e Munin foram bastante claros. E o Homem de Ferro fala. Espera Sif. Isso foi você? Achei que só... E ela termina falando. Thor não é o único capaz de falar através dos corvos. Agora, encontre abrigo. Estou trazendo o meu rei para casa. Então, o Homem de Ferro interrompe falando. Espera. Você está trazendo o Thor para cá? Eu não sei se você viu o que está acontecendo. Mas ele não é exatamente ele mesmo agora. E Sif fala. Eu vejo tudo. Sim. Thor está perdido. Fora de controle. Mas se ele deve ser parado... E ela ergue sua espada falando. Será pela espada de Asgard. Agora vemos Thor atordoado. E ele fala. Não. Thor. Thor não irá cair. É quando vemos Sif tentando teleportar Thor. E ele fala. Não. Enquanto Sif se esforça para tentar trazê-lo. Ela fala. Isso é impossível. E o Homem de Ferro fala. O que aconteceu? E Sif responde. A Bifrost. Ele... É quando vemos Thor se segurando ao solo. E a narração de Sif fala. Ele está lutando contra. E Thor fala. Luz. Luz não vai pegar Thor. Então vemos Sif sangrando pelo nariz. De tamanho esforço que está fazendo. É quando vemos os olhos de Thor esverdeados. E ele fala. Deixa Thor. Em paz. Enquanto ele grita os raios saem de seu corpo. E então vemos que a Bifrost está sendo quebrada. Enquanto Sif assustada fala. Thor. Eu... Eu falhei com você. Porém. Ela ia ser atingida. E o Homem de Ferro a salva pulando nela. E fala. Cuidado. E ele complementa. Você está... E Sif fala. Não. Não é possível. Ele... Ele quebrou a Bifrost. A Bifrost não existe mais. E vemos lágrimas escorrendo de seus olhos. E Odin olhando da mente de Banner fala. Deuses. Ele... Ele se foi. E Banner fala. Não necessariamente. Acho que posso pará-lo. Eu só preciso... E Odin fica furioso falando. De jeito nenhum. Não estou te ajudando em sua busca para que você perca ainda mais sua sanidade. Devemos tentar subjugá-lo com um. E Bruce o interrompe falando. Você não entende. Esse não é o Thor. Essa... Essa coisa nova que eu tenho dentro de mim. Um titã. Ele possui pessoas. Transforma elas em máquinas de matar. Ele é basicamente uma versão ambulante e falante. Daquilo que me fez ser o que sou agora. E muito sério ele termina falando. Se eu tentar ir de igual para igual com o Thor lá fora. O titã vai voltar. E aí. Tudo acaba. Então. Quanto àquele favor. Vivemos Odin muito sério. Agora vemos o Thor em uma enorme cratera. E ele fala. Arco-íris com medo de Thor. Arco-íris fugiu de volta. É quando ele escuta um barulho. De algo em alta velocidade. E ao se virar. Ele vê o seu martelo. Vindo em sua direção. E ele estende sua mão. E fala. Martelo a mim. Porém. O martelo passa direto. Quebrando o braço de Thor. Thor sente muita dor em seu braço. E fala. Martelo machuca Thor. Agora. Vemos Bruce e Odin. Na sala de comando. E Odin fala. É melhor você ter certeza disso. E Bruce fala. Bom. Enquanto o martelo está indo de encontro a ele. Hulk segura o martelo com uma de suas mãos. Enquanto termina falando. Só tem uma maneira. E descobrir. E ele bate o cabo do martelo no chão. Então. Uma enorme explosão acontece. Agora vemos Hulk vestido com a armadura de Thor. E vários raios saindo de seu corpo. E Thor fala. Você. Rouba o martelo do Thor. E Hulk fala. Sim. Quer ele de volta? Vem pegar. É quando vemos os olhos de Hulk azuis. E Thor parte com tudo para cima de Hulk. Mirando um soco. Então. Hulk prepara uma martelada. Enquanto os dois titãs gritam. Martelo e soco. Se encontram. É quando ao longe vemos uma enorme explosão. Gigantesca. Consumindo um planeta inteiro. Continua. E então galera. O que acharam desse vídeo? Comentem aqui embaixo. Curtam. Compartilhem. E ajudem o canal a crescer. Conto com todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu.